Vem comigo conhecer o tão famoso Cristo Redentor, galera! Ai, como eu tava feliz nesse dia! Saímos aqui do Elmish Hostels, o melhor hostel do Rio de Janeiro. Pegamos ali o metrô, que também é na esquina do hostel, senti do Uruguai e Tijuca e paramos na Cardeal, o Arco Verde. Eu como sempre fazendo muita p*** dentro do metrô. A gente optou por subir de vã, mas você também pode subir de trilha ou de trem. A nossa empresa é a Paineiras Corcová. A gente chegou bem rapidinho lá em cima, né? A gente já tava chegando, tava ficando cada vez mais emocionada. E aí, chegando lá, eu tava muito feliz, gente. Olha a cara da menina, Cristo Redentor! E aí, chegando lá, é realmente lindo. E quem tem medo de altura, já se prepara, porque a visão é muito alta. Aquela ali é a praia de Ipanema, ó. Dá pra ver o Elmish daqui, galera, ó. Ó o Elmish ali, ó. Aqui é a Lagoa, ali é a praia de Ipanema, ó. O Elmish tá por aqui, ó. Nesse pedaço. Tava muito feliz, porque sempre foi um sonho desde criança conhecer o Cristo Redentor. A única coisa que eu recomendo é que vocês cheguem mais cedo pra conseguir pegar um ângulo melhor ali da foto, né? E ter menos gente no fundo. Ah, nesse dia rolou até o pedido de namoro, né? Gente, super romântico, fala sério. E aí, você toparia esse rolê? Vem pra Elmish Hostels e viva essa experiência incrível. E aí, você toparia esse rolê? Obrigado.